Até que enfim, né? Uma advogada foi presa com 2.500 munições, além de armas de alto calibre. Ela estava com dois homens que também foram detidos. Eu volto com o Lucas Barbosa, Lucas, todo esse material, ele chamou a atenção da polícia, né? Chamou o Michele muito, viu? Até porque toda essa munição aí, mais de 2.500 munições, avaliada, segundo a polícia, em mais de 150 mil reais. Mas não foi só isso, né? Porque durante uma abordagem policial aqui em Goiânia, no setor Guanabara, os policiais se depararam com essa advogada e um compasso em um veículo que estava seguindo viagem para Anápolis. Ao abordarem o veículo, esse veículo, eles encontraram porções de cocaína e também armamento de alto calibre. Já em Anápolis, foi encontrado isso daí, ó, dentro do apartamento, as imagens que a gente já vê, eles aí com mais de 2.500 munições e também um revólver com kit rajada. Além também, aliás, uma pistola com kit rajada e também um revólver. Nesse local, outro veículo foi encontrado e o terceiro comparsa também foi preso pela polícia lá. E olha só, Michele, os policiais ainda descobriram que essa advogada usava a profissão dela para manter uma comunicação ali com os presos nos presídios, tanto aqui da capital como também de Anápolis, para conseguir cometer todos esses crimes aqui. Então, acabava ali usando a profissão para conseguir ter uma facilidade ao agir e entregar e traficar drogas também aqui na região metropolitana de Goiânia. Ainda bem que a polícia fez um bom trabalho, né, Lucas? Obrigada pelas informações.